Como rega, na oncologia, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente descobre um tumor. Lógico, o ideal é não ter tumor, mas uma vez tendo tumor, quanto mais cedo a gente faz o tumor, melhor o resultado do tratamento oncológico. O câncer do fígado, muitas vezes, ele é silencioso, ou então ele se confunde com sintomas de cirrose e hepatite crônica. O jeito ideal de fazer o diagnóstico do câncer de fígado é fazer ultrassom preventivo ao menos duas vezes por ano em pacientes que têm inflamação crônica do fígado, uma vez que a gente sabe que é essa condição clínica que predispõe ao câncer de fígado. Quando o tumor do fígado está mais avançado e costuma dar sintomas, geralmente é um diagnóstico mais tardio, que a evolução clínica é um pouco mais delicada no diagnóstico clínico.